Fala galera, aqui quem fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, graças a Deus, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu separei uma lista dos 10 itens que eu acho que sejam os mais raros do Fortnite Battle Royale. No começo do ano passado, eu fiz um vídeo com esse mesmo título, só que, tipo assim, desde aquela época, muitas temporadas passaram, muitos itens foram lançados, então, com certeza, vale a pena dar uma atualizada aqui, né? E, claro, essa lista tem a ver com a data de hoje também, no caso, o dia 10 de agosto de 2019. Porque pode ser que no futuro, muitos desses itens se tornem menos raros do que eles são agora no momento, por isso, é claro, é baseada na data de hoje. E também não temos certeza, de fato, quais são os itens mais raros do jogo, por isso, tem um pouco da minha opinião nessa lista aqui também, então, fica à vontade para deixar nos comentários a sua opinião sobre isso também, beleza? Então, vamos lá. Na décima colocação, eu coloquei a skin do Asivate, acho que é assim que se fala. É uma skin épica, que custa 1.500 bucks, e essa skin não aparece na loja desde o dia 15 de dezembro do ano passado. Fazem mais de 238 dias que essa skin não volta no jogo, realmente há muito tempo. Aí você me pergunta, tá, ela é rara somente por causa disso? Não, manos, olhem só, ela apareceu na loja somente 4 vezes. Ela apareceu pouquíssimas vezes na loja, por isso, com certeza, pouca gente comprou, então, ela se torna uma skin rara, né, que agora não volta no jogo há muito tempo. Só que um detalhe é que ela não volta desde dezembro, e ela foi lançada no final do ano passado também. Então, acho que no final desse ano ela pode voltar, mas como eu disse, essa lista é baseada aí na data de hoje, beleza? E bom, na nona colocação, eu coloquei uma dança, a dança chamada Flapper. Essa dança não aparece na loja desde o dia 25 de julho do ano passado, mais de 380 dias, isso mesmo. Faz mais de um ano que essa dança rara não volta no jogo. Eu só não considero essa dança mais rara por conta das vezes em que ela apareceu na loja. Ela apareceu na loja de itens 11 vezes, realmente, apareceu muitas vezes, né, em dias diferentes, por isso, muita gente conseguiu comprar ela naquela época, mas é claro, quem começou a jogar Fortnite desde a metade da quinta temporada, nunca viu a dança Flapper na loja, por isso, com certeza, é uma dança muito rara do Fortnite. E uma coisa que eu esqueci de mencionar antes, é que nessa lista, eu não coloquei itens de passes de batalha e itens de pacote vendidos na loja, como, por exemplo, pacote lendas congeladas, pacote iniciante e tudo mais. Itens de passes, todo mundo sabe que só são lançados naquela temporada e depois nunca mais voltam no jogo. Então, acho que não vale a pena colocar nessa lista skins de passes, né, como, por exemplo, a Renegade Raider, já que se não a lista ficaria cheia de itens de passes, eu acho que não teria tanta graça assim, né, espero que vocês tenham me entendido. Enfim, na oitava colocação, tem a Zadelta chamada Raptor, isso mesmo, não é a skin do Raptor, é essa Zadelta aí. Sinceramente, quando eu pesquisei, né, sobre itens raros, eu olhei essa Zadelta, eu não lembro dela, eu literalmente não lembro dessa Zadelta aí, e olhem só, ela apareceu pela última vez na loja no dia 1º de agosto do ano passado, mais de um ano, exatamente 375 dias sem voltar no Fortnite. Aí você me pergunta, tá, mas por que eu coloquei essa Zadelta na frente da dança, se a dança está há mais tempo sem voltar no jogo? Porque, manos, aqui entra o fator quantas vezes o item apareceu na loja de itens. Enquanto a dança que eu acabei de falar apareceu 11 vezes, essa Zadelta apareceu apenas 9 vezes. Então a galera teve menos oportunidade de comprar ela na loja, por isso com certeza, menos gente tem na conta, eu considero um item um pouco mais raro que a dança Flapper, ok? E a data é basicamente a mesma, quem começou a jogar Fortnite na metade da 5ª temporada, nunca viu a Zadelta Raptor aí na loja de itens também. Na 7ª colocação tem os itens do conjunto Oktoberfest, que no caso, são duas skins épicas, uma picareta e uma Zadelta. Eu coloquei na mesma posição, porque eles basicamente apareceram nos mesmos dias aí na loja de itens, ok? Enfim, esses itens foram lançados no mesmo dia em setembro do ano passado, e apareceram pela última vez no dia 30 de outubro de 2018. Exatamente 285 dias sem voltar no Fortnite. Aí entra a mesma questão de antes. Eu sei que faz muito menos tempo que eles não voltam do que a Zadelta e a dança que eu acabei de falar. Só que olhem só, esses itens apareceram na loja somente 3 vezes, em poucos dias, tá ligado? Então, com certeza, pouca gente teve a oportunidade de comprar os itens e tê-los na conta, por isso eu acho que eles devem estar nessa lista aqui também. Só que, claro, são itens de Oktoberfest, então eles têm grande possibilidade de voltarem na loja no mês de setembro ou no mês de outubro desse ano de 2019, tá? Só que, como eu falei no início do vídeo, essa lista é baseada agora nesse mês de agosto, no dia de hoje não é pra ser mais exato, então com certeza esses itens têm que estar nessa lista aqui. Enfim, na sexta colocação tem a picareta rara, chamada Pile Driver, que é essa picareta aí. Essa picareta é interessante, manos, porque ela faz parte do conjunto das skins de lutadores, só que as skins depois que foram lançadas apareceram diversas vezes na loja, e a picareta não. Olhem só, ela apareceu pela última vez no dia 22 de agosto do ano passado, 354 dias sem voltar na loja, quase um ano, tá ligado? Além disso, ela apareceu somente 3 vezes na loja de itens. Então pense comigo, ela não volta quase um ano, e apareceu somente em 3 dias na loja. Com certeza, é uma picareta super rara. E eu sei, é uma picareta que quase ninguém acha bonita, eu também não acho ela muito bonita, mesmo assim é uma picareta super rara, já que a raridade não tem nada a ver com o item ser bonito ou não, não é mesmo? Enfim, na quinta colocação tem a skin chamada Royale Bomber. Essa skin eu coloquei por opinião própria, tá? Já que é uma skin que faz parte de um bando do PS4. No caso, você compra o PS4 com esse bando e você consegue a skin aí na sua conta. Só que na verdade eu coloquei essa skin pra representar todas as skins exclusivas aí de bundles fora do jogo. Como por exemplo, a skin do Iconic, a skin do Galaxy, a skin de Xbox, a skin do Nintendo Switch, a skin do PS4, tá ligado? Porque é muito difícil a gente saber qual skin foi mais adquirida pelos jogadores, tá ligado? Já que são pacotes exclusivos fora do jogo em si. E eu escolhi a Royale Bomber porque é uma skin exclusiva do PS4, na compra de um console com um bando, que só está disponível na Europa. Pelo que eu notei, é uma skin que você só pode conseguir na conta se a sua conta estiver localizada na Europa, tá ligado? Por isso eu acho que dentro das skins de pacotes, a skin do Royale Bomber é a skin mais rara que tem. Como eu disse, não temos a informação correta, né? De qual skin é a mais rara de pacotes fora, mesmo assim, eu acho interessante colocar essa aqui, já que ela é uma skin que eu quase nunca vejo em partida nenhuma aí que eu jogo no Fortnite e Battle Royale. Na quarta colocação, tem uma skin que não volta muito tempo na loja. Eu estou falando da skin do Elfo. Uma skin rara, custa 1.200 V-Bucks, apareceu pela última vez no dia 31 de janeiro do ano passado. 557 dias sem voltar no jogo, mais de um ano e meio, tá ligado? E ela apareceu na loja 10 vezes. É uma quantidade até que grande, levando em consideração que é uma skin exclusiva do Natal. Então, como se trata de uma skin natalina, não esperem o Elfo voltar até dezembro desse ano. E pode ser também que ele não volte no Natal desse ano. Já que no ano passado, todas as skins natalinas lá da segunda temporada, né? Do Natal de 2017, voltaram, menos o Elfo. É a única skin natalina que não voltou no jogo desde então. Quem sabe, a Epic Games quer deixar essa skin extremamente rara. Isso não dá pra saber por enquanto, mesmo assim. É uma skin super rara no momento e tem que estar nessa lista aqui. Agora aqui na terceira colocação, já um item extremamente raro. Eu coloquei a Zadel Tamako, isso mesmo. Bom, eu disse, eu coloquei, porque esse item é mais ou menos opinião pessoal. Tipo assim, você conseguiu a Zadelta atingindo o nível 25 lá da primeira temporada do jogo. Há muito tempo atrás. Ainda no início do Battle Royale do Fortnite, tá ligado? Só que tem uma coisa. Essa Zadelta não fazia parte da loja de temporada, assim como a Reining Raider, por exemplo. Por isso, eu não considero um item de passe de batalha, ok? Só que tem uma coisa, mano. Essa Zadelta nunca mais voltou no jogo depois que a primeira temporada acabou. É como se fosse um item de passe, só que não era um item de passe de batalha, tá ligado? Era um item exclusivo da primeira temporada e que provavelmente nunca mais vai voltar no Fortnite. Por isso, pouca gente tem. Eu só não coloquei a Zadelta mais na frente, né, de posição aqui nessa lista, por conta de ser gratuita. Então, muita gente que jogava naquela época, que não gastava em V-Bucks, conseguiu a Zadelta na conta, assim como eu, por exemplo. Eu confesso que eu não acho a Zadelta tão bonita assim, ela é bem simples, na verdade. Só que, claro, raridade não tem nada a ver com beleza, por isso a Zadelta Mako está aqui na terceira posição e muita gente começou a jogar Fortnite depois da primeira temporada, tá ligado? Lá no início do jogo, pouquíssima gente jogava, por isso, é uma Zadelta extremamente rara, com certeza. E, bom, na vice-colocação, manos, tem a skin, né, do Halloween, a famosa zumbizinha chamada Ghoul Trooper. Essa skin não aparece na loja desde o dia 28 de novembro de 2017. E está há mais de 620 dias sem voltar na Fortnite, mas isso mesmo, há muito, muito tempo. Só que essa skin não é somente super rara, porque ela não volta no jogo há quase dois anos. Na verdade, ela é muito rara, porque ela apareceu no jogo somente na primeira temporada. E é claro que naquela época, muito menos gente jogava Fortnite e muito menos gente ainda. Gastava dinheiro com V-Bucks. E, geralmente, quando a galera começa a jogar um jogo, demora um tempo. Aí é pra gastar dinheiro nele, correto? É difícil uma pessoa, já na primeira semana, gastar dinheiro no jogo. E, por conta disso, muita gente que jogava Fortnite na primeira temporada, não gastou dinheiro com V-Bucks. E, consequentemente, não comprou a skin da Ghoul Trooper. E eu sou um belo exemplo disso. Então, é claro que essa skin é super rara por conta disso também. No ano passado, muita gente estava na esperança da skin voltar no Halloween. Ela acabou não voltando, voltou somente com a verão. Então, quem sabe ela volte nesse ano. Claro, nada confirmado. Pode ser que ela nunca mais volte no jogo, né. Mesmo assim, ela continua sendo uma skin rara no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. E agora, na primeira colocação, eu acho que todo mundo já sabe, né, qual skin mais rara do jogo. Eu estou falando da skin da Raycon Expert. Ela não volta na loja desde o dia 12 de novembro de 2017. 637 dias. Um pouco a mais tempo que a Ghoul Trooper. Mas, além disso, ela apareceu na loja somente duas vezes. Manos, duas vezes. Apenas dois dias que ela apareceu na loja do jogo e depois nunca mais foi vista. Nunca mais, manos. É uma skin super simples. Eu já comentei sobre ela aqui algumas vezes, né. Que eu não sei por que ela não volta. A skin da Ghoul Trooper é uma skin de Halloween, né. Volta somente nessa época do ano. A skin do Elf é uma skin de Natal. Volta somente na época do Natal. Mas, por que a skin da Raycon Expert não volta no jogo? Isso, com certeza, ninguém sabe ainda, tá ligado? Só que, é claro, que como se trata de uma skin vendida na loja, ela pode voltar a qualquer momento. Pode ser que no mês que vem, semana que vem, amanhã, ela volte na loja. Não dá pra duvidar, afinal, né, quem decide isso são os membros da Epic Games. Mas, atualmente, é o item mais raro aí que tem no jogo. Então, se você encontrar essa skin numa partida, mano, salve replay, tira um print. Porque, com certeza, isso não vai acontecer de novo, né. Pode apostar. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários qual item dessa lista você tem na conta, o seu amigo seu, né, tem na conta. Porque, atualmente, são os itens que eu considero os mais raros do jogo. Como eu disse, eu não coloquei aqui, né, itens de parte de batalha e itens de pacote vendidos aí na loja do jogo. E eu coloquei na quinta posição uma skin representando todos os itens que tem aí de pacote, né, de bundles fora do jogo em si. Como, por exemplo, a skin do Iconic na Galaxy. Tudo está ali na quinta posição representada pelo Royale Bomber, ok? Então, é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E, é claro, se você tem alguma sugestão de um outro item que você acha que é super raro, pode ficar à vontade para deixar nos comentários também, ok? Então, é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!